Os opos, se vai para aí agora aí E quando a vez que penso em ti Das um mundo dulce e novo Porque brilha em tua mirada Uma nova luz em sonho Que me faz comprender A nossa teatria de novo É fogo de alante De um calçó Que me faz comprender A nossa teatria de novo É fogo de alante De um calçó Um milagro brilha em tua mirada De um calçó A minha vida Sendo as luzes que vão estallar O sol, o mundo entero É o nosso amor O sol, o mundo entero O sol, o mundo entero Nace um mundo dulce e novo Que brilha em tua mirada Uma nova luz em sonho Que me faz comprender A nossa teatria de novo É fogo de alante De um calçó Um milagro brilha em tua mirada Um milagro brilha em tua mirada